Ô, Paulão, te perguntar, você não deixou pescar lá no seu açude, não? Mas não, você que falou mal do meu açude esses tempos agora? Nem eu? Olha, o pessoal aqui da roça vizinho aqui, você tá todo mundo comentando isso aí? Não, eu não falei mal do seu açude, não, o povo tá inventando. Você sabe que eu gosto de pescar lá, inclusive eu tô indo pra lá agora. Ah, então se não for, você pode ir lá pescar. Jamais eu ia falar mal, viu, Paulão? Mal mesmo. Mas obrigado, viu, Paulão? Eu só não falei na cara dele, porque eu fiquei com medo dele me dar uma paulada. Mesmo esse açudeiro aqui não pega peixe, aqui pega mais e mosquita. Falou pra você ver. Eu tava vendo que esse lugar aqui é ruim pra pescar, ainda você veio me atrapalhar? Sumiu. Sai daí, ué. Sumiu. De onde surgiu que é, rapaz? Você tá doido? Mas cadê a minha vara de pesca? Olha lá, senhor. Eu tô te falando, parece que esses peixes aqui não gostam de mim, aí. Levaram minha varinha de pesca. Pô, eu detesto esse lugar pra pescar. É o pior lugar. É ruim mesmo? Não, é ruim mesmo. Ô, brincadeira, Paulão. É o seguinte, você vai aprender a nadar nele agora. Ai! Fala mal do meu açude, rapaz. Custei construir isso aí, ué. Pera aí. Eu acho que eu esqueci de colocar peixe nesse aí antigamente. Nossa, mas é burro. Tô lindo. Olha aí. Cadê minha peruca? Sumiu? Tchau, tchau.